O Cielo, o Cielo de Mio, Deus O Coração, o Coração de Mio Amor O Coração em troços, troços de minha vida Amor, te alabo em verdade Amor, te amo em verdade Mio coração é só troços, troços de minha vida Trossos de meu Cielo, Cielo de Mio Amor em verdade Amor, te amo 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 em verdade